Na interpretação desse cover de 33 anos de carreira, Léo Rossi, nascido em Manicoré, no Amazonas, vive em Fortaleza. Sérgio Gordilho, ele entra como original do Rossi, ele fala como original do Rossi? Ele entrou como original do Rossi aqui, já com esse clima aqui, conquistou todo mundo, tomou conta aqui do palco, com os jurados aqui dentro, veio falar com todo mundo aqui dentro, incorporou de um jeito, com essa voz maravilhosa aqui, então, matou a saudade do Reginaldo Rossi. Não é só a questão da roupa, do figurino, não, né? Não, a voz dele, tudo jeito. Você acorda de manhã, você fala, hoje eu acordo com o Reginaldo Rossi, hoje eu acordo com o Léo Rodrigues, como é que é? Eu sempre acordo como Léo Rossi, até fazendo amor, eu sou como Léo Rossi. Ah, bom! Perfeitamente. Então, agora eu entendo, está vendo? Isso é importante. Está vendo? Ele sabe o que é fake news, muito antes de existir fake news. Então, não é propaganda enganosa, né? Não, é principalmente você leva a sério, quer dizer... Olha, eu dou muitos conselhos para os homens e as mulheres do meu show. Inclusive, para você, homem, fazer tua esposa feliz, é um dos conselhos que eu dou. O cabra tem que levar a mãe da mulher para morar junto com ele, senão não há felicidade em casa. Quer dizer que todo o cara leva a sogra para morar junto. Para ter plenitude em casa e ser feliz. Meu Deus, olha aí, está vendo? E também os homens têm que dar 12 mil reais no final de semana para as mulheres gastarem no salão. Está vendo, Mara? Está vendo. No baixa terapia também resolve essa coisa. Ele tem mais experiência com casamento do que eu, porque eu não sou tão... Não chego nisso, não. Encontrei com ele ali nos bastidores, aí eu arrepiei, olhei e falei assim, o Reginaldo aqui, que se eu tivesse tanto filho como você, só não tenho porque eu não decoraria o nome de todos eles, não. Verdade, deu de dinheiro. Deu de nome? A relação toda aqui. Incrível, você é incrível, é igualzinho. Você chama Léo Rossi por causa do Rossi ou você... O meu sobrenome é do Rodrigues, do Reginaldo Rossi. O meu nome não é Léo Rossi. Eu tenho três nomes, Faustão. Opa, atenção. O Léo Rodrigues. Para você receber. No recibo, você põe que nome? Em Fortaleza, eu trabalho como Léo Rodrigues. Sim, agora, na hora de você pagar alguma coisa, o cheque, o cartão de crédito, você assina como? Darcilon. Mas olha, meu, vocês estão acostumados nesse meio, mas esse aqui é brincadeira. Ele rouba a leção de fantasma, ele é proibido em correr, porque ele atrapalha o tráfego aéreo, meu. É um absurdo. O DAC precisa tomar, controlar esse menino. Faustão, eu abro o show para mim mesmo. Léo Rodrigues abre o show para o Léo Rossi. É dois cachês. Ah, você é dois em um. É. Meu Deus, eu já vi nessa carreira que muito AM, FM, FM que virou AM, AM, você já vem incorporado. O prefeito, prefeitura, me contrata como Léo Rodrigues e Léo Rossi. Eu abro o show como Léo Rodrigues, depois volto e venho com Léo Rossi. Agora, a mulher dele com quem que ela dorme, né? Atenção, olha aí a pergunta que não quero calar. Tinha que ser de uma mulher especial e inteligente como Mara Carvalho. A minha mulher é realizadíssima, ela dorme com três homens. Dacilon, Léo Rossi e Léo Rodrigues. Qual o nome dessa santa? Chard Rodrigues. Como o nome dela? Chard Rodrigues. Chard Rodrigues. Bom, com esse nome ela tem que encarar mesmo três. Olha aí, figura, meu. Tiagão. Fausto, que figura, Léo. Que cara... Bom, você entrou, a gente já fez assim. O que aconteceu? Ele vive na personalidade. Isso é muito... E esse cara mesmo, né? Para fazer Reginaldo Rossi. Mas com certeza, eu acho que é óbvio. A voz é parecida. Eu acho que a energia é muito legal. Mas eu acho que o humor, que o Reginaldo tinha também esse lugar do bonachão, que conquistava através da música, através da fala, com as frases. Você é uma figura, Léo. Obrigado. Fiquei muito curioso para assistir o seu show, que deve ser mais do que um show de música, com certeza, um stand-up. Também. É verdade. Também. Com os conselhos deles, você imagina. Um homem que... A mulher dorme com três homens diferentes. A senhora está há 20 anos com o mesmo homem, 30 anos. Você imagina, entendeu? O que esse cara não pode... Cada dia, cada noite é uma surpresa. Cada dia é uma surpresa, né? Chard, né? Não passa tédio na sua casa. Chard e Rodrigues. João, você já tinha visto uma figura como essa, não? Não, é figura. Na sua longa experiência, de 19 anos... Não, a experiência é longa aí, porque de noite já foram um tempinho. Ah, nas baladas você nunca encontrou um cara assim? Não, mas esse cara aqui daria... É campeão. Se levar em qualquer lugar, qualquer show de boate, de boteco, esse cara conquista o público. Pô, se o cara, a turma aqui que não bebeu nada já está morrendo da risada, imagina o cara com a pinga também na cabeça. Olha aí, tanta contra aí. Tá vendo? Vai arrumar show em tudo quanto é lugar. Obrigado, Léo. Obrigado.